E aí pessoal, a Atilho falando, nesse vídeo eu mostro pra vocês Astro, da Amazon, o robô doméstico mais avançado do mundo. Mas se enganam aqueles que pensam que ele é apenas um brinquedo, ele é muito mais do que isso. Ele está sendo desenvolvido para ser um companheiro da família, fazer monitoramentos de segurança pela casa e interagir com todos os dispositivos de casa inteligente. Ele ainda está em desenvolvimento pela Amazon e não tem previsão de lançamento nem lá nos Estados Unidos, muito menos aqui no Brasil. E esse é o primeiro modelo que tem aqui no Brasil e eu vou mostrar em detalhes pra vocês neste vídeo. Mas antes de começar o vídeo, vamos fazer aquele convite de sempre. Quer aprender tudo sobre Alexa e casa inteligente? É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Chega de ficar falando e vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá? Como dito na abertura, este é o vídeo review do Astro, da Amazon, o robô doméstico mais avançado em desenvolvimento até o momento. E vamos começar falando pelas primeiras impressões. Confesso pra vocês que eu já tinha visto muitos vídeos promocionais deste carinha aqui. Mas quando eu vi ele pessoalmente, eu me surpreendi. O nível de acabamento na construção dele é extraordinário. Ele é muito bem construído e ele é maior do que eu imaginava. Ele possui 45 centímetros na parte de altura, por volta de 42 centímetros na profundidade e aqui na parte de largura dele, algo em torno de 25 centímetros. E o peso dele, gente, isso chama muita atenção. Ele é muito pesado, ele pesa aproximadamente 9,5 kg. Então você percebe que ele é um dispositivo muito, muito robusto. E quando eu digo que ele é o mais avançado do mundo, ao menos eu acho que é, é porque ele possui muita tecnologia embarcada. E eu vou explicar algumas delas aqui pra vocês. Vamos começar falando aqui na parte da tela dele. Esta tela dele aqui, que tem esses olhinhos bonitinhos, ela tem duas finalidades. Uma delas é pra parte do robô, então ele vai conseguir fazer expressões faciais quando você se comunica com ele. É isso mesmo, gente. Sei lá, de repente ele tá quietinho de manhã lá na base dele ou no lugarzinho onde ele tá lá fazendo o Hangout, que eu já vou explicar pra vocês. Você passa por ele, ele faz o reconhecimento visual teu através de uma câmera que tem nele aqui, uma câmera de 5 megapixels da tela, e aí ele te mostra uma mensagem na tela, faz um olhinho de tipo feliz em te ver, e o olhinho fica piscando. É surreal essa parte das expressões que o olhinho faz. É tipo um destaque à parte pra este robozinho. Mas dessa tela aqui, ela é como se fosse uma tela de um dispositivo Echo Show. muito parecida com a tela do Echo Show 10. É uma tela de 10.1 polegada, HD, e também, assim como no Echo Show 10, ele também tem a finalidade de dar informações visuais. Então, se você pergunta a previsão do tempo, ele vai mostrar na tela, igualzinho um Echo Show 10, tá? Também vai conseguir assistir filmes através de Netflix, Amazon Prime, e eu já vou mostrar isso em funcionamento pra vocês. Outra coisa que chama muito a atenção nessa parte da tecnologia dele é a parte do sistema de som. Todo som sai aqui pela parte de baixo dele, a parte frontal de baixo. E ele tem um som muito, muito potente. Ele fica apenas abaixo do Echo Studio. Na minha opinião, acima do Echo 4 e acima do Show 10. Ele possui dois alto-falantes full range de 55 milímetros e um woofer dedicado. Então, o som dele é surreal. E como ele tem uma função de sigami, se você, de repente, der um comando de sigami, ele começa a te seguir pela casa, se você pede pra tocar música, ele fica te seguindo, gente. Então, tipo, aquele conceito de ter vários ecos pela casa com um robôzinho desse daqui já não precisa. Você vai ele andando atrás de você, você vai ter ele lá, um som em todos os ambientes com ele te seguindo. E um som de muita, muita qualidade. Assim como ele é um robô, certo? Então, ele precisa de energia elétrica. E o conceito dele é muito parecido com um dos robôs aspiradores. Ele possui uma bateria de lítio integrada dele, nele, que fica até aqui neste compartimento, nesta parte de baixo dele. E essa bateria, ela é uma bateria de longa duração. A duração dele não tem uma previsão assim estimada, pois depende muito do que ele está fazendo. Se você está rodando muito com ele, utilizando o sistema de navegação, ou se ele está paradinho tocando música. Nos testes que eu fiz aqui, ele ficou, fiquei interagindo e brincando com ele por aproximadamente umas três horas. e ele não precisou voltar para a base de carregamento. O que é um ponto muito legal. Ele tem uma base de carregamento igual dos robôs aspiradores, e aí ele volta sozinho. Então, se de repente ele está fazendo um monitoramento de segurança da casa, ou interagindo com você e ele percebeu que vai acabar a bateria, ele volta sozinho para a base. Carrega e volta para o mesmo ponto onde estava, fazendo exatamente a mesma coisa. E o carregamento é extremamente rápido. Ele sai tipo de 0% a 100% em 45 minutos. Uma característica muito legal é essa parte de bateria, que é uma coisa muito importante para um robozinho deste daqui. E ele possui câmeras também, exatamente. Câmeras para a parte de videochamadas, para a parte de ID visual, que é uma câmera frontal, que tem bem aqui no centro da tela dele, aqui em cima, uma câmera de 5 megapixels. Então, se de repente entrou uma videochamada para você na casa e ele está em um cômodo, ele começa a te procurar por dentro da casa, se você fizer o cadastro do ID visual nele. Ele te achou? Ele te fala lá, quer atender? E funciona igual aos dispositivos Echo Show, só que móvel. Muito, muito legal. Fora isso, ele tem uma câmera que é voltada para a parte de segurança, para a parte de monitoramento residencial, que é uma câmera telescópica que sai daqui de cima. Eu não vou conseguir mostrar ela aqui para vocês, então eu vou rodar um videozinho aqui. É uma câmera grande, nesta câmera possui duas câmeras, é isso mesmo. Tem uma câmera de 12 megapixels e uma câmera de 5 megapixels. Uma é para ele utilizar para a parte de fotos e para a parte de monitoramento, e a outra é para poder fazer o live view, que aí você vai utilizando ele para ir visualizando os cômodos, que é uma função que eu vou mostrar para vocês também aqui em funcionamento. Enfim, essa parte de câmeras dele, gente, são três câmeras, duas de 5 megapixels e uma de 12 megapixels. É top demais. E uma das coisas muito importantes para ele é a conectividade. Embora ele rode muitas coisas localmente, ele tem um processamento muito forte, são quatro processadores, três processadores Qualcomm e o AZ1 Neural Edge, ou seja, ele é tipo, é mais do que um notebook aqui em capacidade de processamento. A parte de conectividade dele é muito importante, pois muita coisa está na nuvem, ele está lá com o sistema, por exemplo, ele possui o sistema Alexa integrado, então ele precisa da conexão com a internet para poder rodar todas as funcionalidades dele, inclusive interligar com o aplicativo de celular para a parte de home monitoring, para a parte de monitoramento residencial e algumas outras funções que eu já vou carregar aqui na tela para mostrar para vocês. Mas um ponto muito importante, ele conecta no Wi-Fi, ele tem Wi-Fi dual band de 2.4 e 5 GHz. Se ele de repente vai para uma zona e perde a conexão, ele consegue voltar sozinho, pois toda a parte do mapeamento está dentro dele, mas o ideal é que ele tenha, assim, sempre cobertura de sinal para ele poder funcionar bem, sempre Wi-Fi nos locais onde ele vai funcionar, tá? Uma coisa que me chamou muito a atenção e não podia ser diferente, ele é um robô com movimentação, então ele precisa ter um sistema de navegação muito bom. Gente, imagina tipo sistemas de navegação dos robôs de aspiradores mais avançados que tem no mercado aí, tipo, vamos dizer, o Romba, vai. Ele não bate, ele espanca o sistema de navegação de um Romba, por exemplo. Ele possui muitos sensores e muita coisa para poder criar a navegação dele. Ele não trombou em nada aqui na minha casa, são duas semanas aproximadamente que eu estou testando ele direto, não trombou com os cachorros, não trombou em absolutamente nada. Mas o conceito do sistema de navegação dele é um pouquinho diferente, porque ele não fica que nem os robôs aspiradores nos cantinhos do cômodo. Ele sempre prioriza o centro do cômodo, ou o local onde você estiver, com ele te seguindo. Isso tudo ele consegue fazer por causa dos sistemas de sensores que ele tem. Ele possui aqui na parte frontal dois sensores ultrassônicos, que é para a parte de desvio de obstáculos. Fora isso, não vai dar para ver no vídeo aqui, ele tem um IR aqui, que é o tipo TOF, que é para poder fazer a medição de velocidade e profundidade, para ele poder saber a hora de frear, saber a hora de diminuir a velocidade, pois ele é bem rapidinho. Além disso, ele tem um sistema de navegação tipo sonar aqui na frente, com sistemas de câmera sonar. Fora isso, ele possui seis sensores ultrassônicos, sendo dois aqui nas laterais, dois aqui na parte de trás e dois aqui deste outro lado. Ou seja, ele de jeito nenhum vai trombar nas coisas, tá? Para não falar que ele não trombou em absolutamente nada, uma vez em um dos cômodos ele estava com a porta entreaberta e ele deu uma encostadinha com a tela, com o biquinho da tela na porta. Automaticamente ele parou, voltou, se reposicionou e saiu. É surreal essa parte do sistema de navegação. Fora isso, ele tem também dois sensores tipo estéreo aqui na parte frontal, que são sensores também, sensores de imagem de profundidade, para auxiliar ele nos comandos tipo do SIGAMI, essas coisas. Ele trabalha em conjunto com a câmera aqui que também entra no sistema de navegação. Então, são acho que contando aqui aproximadamente uns 14 sensores nele só para a parte de navegação. É surreal. E ele consegue, por exemplo, você consegue mandar ele para cômodos. Então, ele faz o mapeamento na casa onde você tem que falar para ele qual é o nome do ambiente, você leva ele pelo ambiente, ele faz o mapeamento e você fala aqui é a cozinha, aqui é a sala de estar. Uma vez que ele aprende isso, você consegue mandar ele para os cômodos, por voz, ou então pelo aplicativo. Louco demais essa parte do sistema de navegação. E finalizando essa parte de características, nós temos uma coisa muito legal dele, o porta-trecos. Ele consegue carregar coisa para vocês, mandar coisa de um ambiente para o outro. Então, se de repente ele não consegue abrir a geladeira, mas digamos que você está lá na sala e de repente você quer uma cerveja, se tiver alguém na cozinha, você manda ele até a cozinha, a pessoa coloca a cerveja aqui, ele tem aqui nesse porta-treco alguns adaptadores que dá para colocar nele, e aí ele fica aqui, e a pessoa ele leva, traz de volta para você na sala. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês daqui a pouco. É surreal isso. E funciona muito legal isso, tá? Está funcionando muito bem. Além disso, aqui dentro do porta-treco deles, não sei se vai dar para ver direitinho, temos uma porta USB-C, e essa porta USB-C consegue carregar, por exemplo, um celular. Se o seu celular está acabando a bateria, você deu o comando siga-me para ele, ele vai ficar te seguindo pela casa. Você coloca o celular aqui atrás, liga no cabinho aqui, e ele vai ficar transferindo carga para o celular, carregando o celular e te acompanhando. Se de repente o celular tocar, ele vai estar lá do teu lado. É umas coisas bem legais que este robozinho consegue fazer, tá? Mas uma coisa muito importante para a gente observar. Este é um robozinho que ainda está em desenvolvimento, não tem nem previsão de começar as vendas dele lá nos Estados Unidos, muito menos aqui no Brasil. E para conseguir fazer os testes nele aqui, eu tive que mudar minha conta para os Estados Unidos. Por enquanto, ele só está aceitando comandos em inglês, infelizmente, nenhum comando em português ele pega, está em desenvolvimento ainda, então, óbvio que primeiro começa os comandos em inglês. E a parte do aplicativo de celular dele, que eu tive aqui que colocar, tive que baixar ele através de um APK, tive que buscar o APK na nuvem, porque lá no Play Store não tinha, pois está limitado à região dos Estados Unidos. Ele ainda não era nem para estar aqui no Brasil, tá? Foi um amigo meu que conseguiu ele e trouxe aqui para o Brasil, mas vai ter que levar embora. Então, ele vai ter que ir embora este carinha aqui, tá? Mas olha, gente, eu falo para vocês, tá? Tem algumas funcionalidades que eu testei aqui, que ainda tem desenvolvimento, então é compreensível que não esteja funcionando muito bem. A parte do Face ID, por exemplo, ele consegue, se você mandar buscar uma pessoa na casa que esteja cadastrada nele, ele sai pela casa procurando. Essa função aqui não funcionou muito bem, ele se perdeu algumas vezes quando eu mandei buscar minha esposa, ou minha esposa mandou me procurar. Mas é compreensível isso, né? Está em desenvolvimento. Então, gente, é assim, surreal, mas como ele já está funcionando, é maluquice, maluquice. E uma das grandes vertentes dele é a parte de monitoramento residencial. E ele tem uma função que ele fica fazendo tipo um patrulhamento pela casa. Para esta função funcionar, precisa ter a assinatura do Ring Protection Pro. E eu tive que meio que fazer uma gambiarra para ela poder funcionar aqui na minha casa. Mas eu estava ontem à noite com a minha esposa no restaurante, e aí eu resolvi dar uma olhada nas câmeras aqui da casa para poder ver se ele estava aprontando alguma coisa. Dá uma olhada no que eu consegui pegar aqui pela câmera. Literalmente, ele estava fazendo um patrulhamento na minha sala lá. Então, ele estava rodando pela sala, fazendo toda uma verificação lá, que é uma função chamada Home Patrulhing dele. Ele estava verificando se tinha alguma coisa normal, se ele encontrava alguma coisa, para tipo, sei lá, fazendo um... dando uma de vigia, dando uma de segurança na casa. Muito, muito louco essa função dele, tá? Mas como eu falei antes, precisa ter o Ring Protect para que ela funcione bem. Bom, agora vamos colocar ele no chão aqui, que eu vou mostrar algumas das funcionalidades dele, mostrar algumas das interações brincando com ele, e também mostrar a parte do Live View, que você consegue ir... você pelo celular monitorando ele, e vamos se divertir um pouquinho com o bichinho aqui agora. Vamos colocar ele no chão. Astro, I love you. Astro, dance. Astro, make a rap. Astro, act like a whale. Astro, play Back in Black do ACDC. Here's Back in Black by ACDC on Amazon Music. Astro, play Gladiator on Amazon Prime. Here's Gladiator. Astro, search videos from Atilio Catalani on YouTube. Searching YouTube. Astro, Astro, se for 220V bifásico, vai ser fase e fase. Você, no 127, você vai... Astro devidamente posicionado para algumas demonstrações, aplicativo aí na tela. Uma coisa importante a salientar, o Astro, ele vai rodar em dois aplicativos simultaneamente. No aplicativo Amazon Astro, que é o que você comanda a partir do sistema de navegação, algumas das principais configurações, e a parte de monitoramento residencial, e ele também vai rodar dentro do aplicativo da Amazon, no aplicativo Amazon Alexa, para que ele possa ter a parte da integração com o sistema de casa inteligente. Então, ele está lá, ó, aqui nesta primeira tela aqui onde aparece Astro, aparece aqui em cima, Home Monitoring, que é a parte do monitoramento residencial, está no desabilitado, e para habilitar, eu clicaria aqui em cima de Home, ou então daria um comando, de tipo, estou saindo, alguma coisa assim, similar ao sistema guard da Alexa. Ele está mostrando que ele está aqui, ó, Hanging Out in Living Room. Então, ele está de bobeira lá na sala, tentando esperar alguma coisa, algum comando, alguma coisa na sala de estar da minha casa. Aqui em Live View, é onde você consegue fazer alguns monitoramentos com a câmera. Então, digamos que você está na rua, no caso, eu estou aqui no estúdio, tá? Mas você quer fazer algumas verificações na sua casa com o Astro, você consegue fazer aqui na parte de Rooms, de cômodos, mandando ele para cômodos, que é onde eu vou demonstrar, mas também consegue Viewpoints, determinar alguns pontos de localização, para que ele foque naquele ponto, coisas, uma coisa muito legal, que é uma função que eu vou mostrar para vocês, você consegue cadastrar a porta da casa e janelas. Então, se de repente você quer que ele vá fazer uma verificação neste item específico, você coloca aqui, seleciona no Thing, tem que cadastrar primeiro esse evento, ele tira uma foto e armazena essa informação para ele, para saber se a porta está aberta, está fechada, janela está aberta, janela está fechada. Então, imagina que você viajou, de repente esqueceu a janela aberta, você consegue verificar com o Astro. É óbvio que ele não vai fechar a janela, mas pelo menos você consegue avisar alguém para ir na tua casa e fechar a janela, ou de repente voltar e fechar. E aqui é a parte de pessoas, esse people. Eu já cadastrei o meu Face ID, a minha identificação visual, que é igualzinho o cadastro nos dispositivos Echo Show com tela da Amazon, e o da minha esposa. Essa parte eu confesso para vocês, ela não está funcionando muito bem. Então, se eu quisesse mandar ele procurar minha esposa pela casa, eu clicaria aqui em cima no nome dela, e ele sairia procurando ela pela casa. Ele funciona às vezes, mas ele tem um pouco de dificuldade na parte do reconhecimento, na hora que ele está em muita movimentação. A pessoa precisa aparecer muito nítido na camerazinha dele. Mas funciona, tá? Mas vamos aqui para a parte do Rooms aqui. Vamos fazer uma verificação na cozinha. Eu vou mostrar para vocês que louco. Digamos que eu estou no trabalho e quero checar a cozinha. Eu só clico aqui em cima de Kitchen, ele começa a carregar e ele vai ativar a câmera dele. E ele, pela geoposição dele dentro da casa, ele já sabe que ele tem que ir lá para a cozinha. Dá uma olhada, ele está passeando até a cozinha. Muito louco isso. Pronto, ele parou aqui no ponto da copa, que eu cadastrei assim, e eu consigo ir controlando ele. Então, se eu quero virar ele aqui, eu estou virando ele, e eu coloco ele para ir aqui, de repente. Vamos botar ele para ir lá na frente da pia. Pronto, agora eu quero checar alguma coisa em cima da pia. Eu mando subir a câmera dele aqui, eu consigo subir a câmera periscópica, esse é o nome que se dá, que é aquela, tipo, câmera de submarino mesmo. E eu consigo verificar as coisas em cima da pia. Se de repente você largou uma panela lá, ou quer checar as coisas aqui, ele consegue subir para caramba essa imagem dele. E aí ele consegue virando aqui, olhando aqui, monitorando, sei lá, alguma coisa dentro da casa. É uma função muito, muito louca que ele tem, essa parte do visualização em tempo real que você consegue fazer essa função. Mas agora vamos mostrar algumas outras coisas aqui da parte do funcionamento dele. E para isso, eu vou lá na sala agora, junto com ele. Astron. Front door is closed. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ele evocando. O outro bateu aqui em mim, mas chegou bem pertinho. Mostra uma foto e fala que a porta está fechada. Vou mostrar para vocês agora a função siga-me. Astro, fala o meio. A unha é que eu estou com uma câmera de frente aqui cantando meu rosto, então pode ser que me atrapalhe um pouco, mas vamos ver. Está seguindo. Este comando siga-me é o comando que a gente dá quando a gente vai fazer o cadastro dos ambientes. Você fica levando ele para os ambientes e aí ele vai te seguindo. Aí você fala para ele qual é o ambiente e ele começa a fazer um mapeamento. Vamos lá, entrando aqui agora no estúdio. Seguiu bonitinho. Vamos fazer agora aqui a demonstração dele entregando um item. Vamos entregar uma lata aqui. Estou fazendo uma entrega na sala. Olha lá, minha esposa está esperando ali. Bom pessoal, espero aí que vocês tenham gostado deste vídeo e que eu tenha conseguido demonstrar um pouquinho das funcionalidades do Astro. Relembrando que ele está em desenvolvimento. Ele não está nem com previsão de início de lançamento lá nos Estados Unidos, muito menos aqui no Brasil. Então tem algumas funcionalidades nele que realmente ainda não estão funcionando 100%. Mas gente, eu te falo assim, sem sombra de dúvidas. É o dispositivo de casa inteligente mais legal que eu tive a oportunidade de testar até hoje. Infelizmente o Astro não é meu. Ele não foi enviado pela Amazon. Ele foi emprestado por um amigo e eu vou ter que devolver ele, pois meu amigo vai voltar lá para as terras dele. E foi um prazer enorme ter feito esse teste aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aí e comenta aí na parte de baixo o que você achou deste dispositivo, deste robozinho da Amazon. E refaça aquele convite. Quer aprender tudo sobre Alexa e casa inteligente? É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.